O Superói é um excelente amplificador. O tempo de subida dele é cerca de 800 nanosegundos, ou seja, ele é bem veloz. A forma de onda quadrada é muito boa, vai até bastante longe. Só achei nele assim um inconveniente, que consegui melhorar os modelos mais modernos, é que ele apresenta um terceiro harmônico. O fundamental está aqui, segundo harmônico e terceiro. Terceiro harmônico bem maior do que o segundo harmônico. Isso é muito comum em transistores, viu? Iam ficar dois a transistor. Mas não é o ideal, eu consegui reduzir um pouco essa situação. Até mesmo em algumas unidades eu consigo um segundo harmônico maior do que o terceiro harmônico. Eu queria comentar isso com vocês sobre o Super-A. Cada amplificador que eu faço ele progrite, né? Os modelos que vão vindo depois vão melhorando. Assim é que o mundo funciona. A gente vai sempre lançando novos modelos superiores, né? Ninguém é maluco de lançar novos modelos inferior ao anterior. Então, o mais recente é superior em desempenho, o MK4, ao DX Super-A. O Super-A foi superado. Infelizmente, agora continua sendo um magnífico amplificador, né? Porque quando você chega numa certa faixa de qualidade, meu amigo, a diferença, o perceptivo do ouvido começa a ficar pequeno. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.